Música Uma TV moderna conectada com as redes sociais e dedicada em informar a população da cidade com qualidade e agilidade. A TVE completa mais um ano de atividades e comemora uma nova fase, digitalizada e com novidades na programação. A gente está promovendo uma mudança conceitual na TVE. A partir desse ano de 2013, realmente as mudanças são conceituais. Desde a identidade visual, a nova cara dos programas, a uma estrutura interna diferente, a um jornalismo com mais liberdade, com mais prestação de serviço e que conversa mais de perto com a população de Jundiaí. O superintendente explica que a parte técnica da emissora foi modernizada para trazer mais qualidade de som e imagem para o telespectador. Além da qualidade de imagem, a qualidade de rapidez, de fluxo interno da TVE e a gente consegue trazer isso para Jundiaí como a primeira TV da cidade, à frente de muitas TVs de todo o Brasil. Esse ano já completa esse aniversário com a TV totalmente digitalizada, o que é uma grande conquista. Eduardo Volante está há 14 anos na TVE e cresceu junto com a emissora. Hoje ele é peça fundamental na parte técnica e ajudou a promover a digitalização da emissora. Hoje a gente já está quase 100% desde a captação, edição e transmissão digital e futuramente em HD também. Então em breve teremos novidades também. A grade de programação também passou por mudanças. A gente repaginou alguns programas que já existiam na nossa grade, mas a gente deu uma nova cara. Então a gente fez novos cenários, novas vinhetas para o acesso geral, para o Boa Tarde. A gente repaginou também todo o nosso jornalismo com novas caras de apresentação, nova linha editorial, novo cenário, novas vinhetas. A TVE está cada vez mais conectada às novas mídias. A página no Facebook, por exemplo, no início do ano tinha 2 mil acessos semanais. Agora são mais de 40 mil. A grande novidade é que agora qualquer pessoa pode acompanhar a programação através da internet em tempo real. Ainda não está aberto em UHF, o que é um objetivo também, mas as redes sociais e a internet propiciam já ao telespectador jundiense. E de todo mundo hoje, pode ser acessado de qualquer lugar através do nosso site. A gente assiste em tempo real toda a programação da TVE e consegue interagir, o que é muito importante. Consegue conversar com a TV e saber o que está rolando na cidade. Para o ano que vem, a emissora promete mais novidades. Depois da digitalização, o nosso site 100% reformulado, com uma cara totalmente nova, muito interativo. E novos programas. Ainda tem surpresas de programas. Até o final do primeiro semestre, a gente deve lançar alguns programas novos. E que vão atender alguns segmentos da nossa sociedade muito interessantes. E que vão atender alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE e a gente deve lançar alguns segmentos da TVE.